Puxa pro baile comigo, puxa pro baile comigo, puxa pro baile comigo Vamos pro baile de favela Vem pra favela, sou a mina maluca, aproveita que hoje é seu dia de sorte Aqui na favela, sou a mina maluca, aproveita que hoje é seu dia de sorte Me pega na pista, tu pode, sarrar no meu corpo, tu pode Hoje eu vou te deixar forte, mais tarde eu sei que tu pode Vem pra favela, sou a mina maluca, aproveita que hoje é seu dia de sorte Aqui na favela, só mina maluca pro vento aqui O dia de sorte, chega na pista, tu pode Sarrar no meu corpo, tu pode Hoje eu vou te deixar forte Mais tarde eu sei que tu pode Hoje ela atravessa a divisa pra colar em PH Pensa, droga, piscina, noite lhe dá é open bar Perguntou, hoje tem baile que ela vai encostar Pedaço, pedaço pra mina Só pra sarranar, sarrar, cabi, balança Pela e vem me botar, 2L vem me botar Hoje no baile da mina que eu vou sassar Pela e vem me botar, 2L vem me botar Hoje no baile da mina que eu vou sassar Aqui em PH ela trepa, gosta do corde forte Exalando adrenalina, bandida capnote Pesta, droga e piscina, open bar que ela pode Gostou do baile da mina, sarrar no pico da norte Bebe hoje, tu tá no corde forte Bebe hoje, tu vai pro corde forte Pesta, droga e piscina, open bar que ela pode Gostou do baile da mina, sarrar no pico da norte Bebe hoje, tu tá no corde forte Bebe hoje, tu vai pro corde forte Alô, bebê, dá me escutar Dá me escutar Alô, bebê, dá me escutar Divulga, divulga Opa, bebê, bala, 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 bala Opa, bebê, bala, 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 bala